O senhor concorda e há algo em estudo sobre a edição de um AI-5 para qualquer promessa? O AI-5 no passado existiu outra constituição, mas quer ser o filme que está aí? Vai acabar a entrevista aqui, come dele. Quem quer que seja que fale AI-5 está falando, está sonhando. O senhor não, eu estou aqui, está sonhando, não quero nem denotir, né, senhor? Reforma administrativa, vai dar minha apresentação. Tem, tem o Paulo Interimitando a Câmara, tem a nossa vida pronta. Devemos passar para o Paulo Interimitando toda a setefeira, segunda-feira. Na minha opinião, vamos aproveitar que estamos dando a minha opinião e buscar a via parlamentar ligada a nós e me andar. Eu não entendi a tramitação que vai errar. Presidente, quando promulga a presidência? Não sei, não comecei a fazer isso. Presidente, o senhor vai cobrar o seu filho pela declaração dele? Olha, sobre você dele. Ele é independente. Eu não entendi que ele é o dono do seu filho, ou não? A presidência é o seu governo. Eu lamento, se ele falou isso, que eu não estou sabendo, eu lamento. O senhor vai fazer algum evento no Manaus? Como prefeita, a respeito do Pacto Federativo, será que na Serra do Primeiro a gente tem realmente aprovada essa questão? Olha, a ideia é apresentar a semana que vem. Exatamente, dá uma fome para essa tentativa para você. Presidente, vai ser na terça, presidente? O Pacto Federativo vai ser na terça-feira? O senhor reclamou da investigação, mas o senhor disse que talvez possam querer julgar isso. O cara, o senhor sabe que a minha família é investigada só de investigar. E toda a família é investigada, toda, até o meu tempo. Só falta poder investigar a minha mãe por 92 anos de nada. Mas pode ter uma... O que é que o senhor falou? O senhor falou aí, presidente. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora de a gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.